Muito bem pessoal, eu vou falar para vocês nessa vídeo-aula sobre os indutores de brotação. Nessa primeira aula eu vou fazer uma pequena introdução à importância do uso desses indutores da brotação que também são fitorreguladores, certo? Então esse nome indutores de brotação está dentro do grupo de fitorreguladores. Muito bem, por que são usados os indutores de brotação? Qual que é a importância deles? Vocês podem perceber nessas imagens que de acordo com a intensidade de frio, de acordo com o número de horas de frio que ocorre no inverno, as plantas frutíferas de clima temperado elas não brotam de forma homogênea, elas brotam desse parelho. É o que a gente pode ver aqui nessas imagens, ramos aqui de macieira brotando de forma desregular solar, aqui de cegueiro. Umas gemas brotam, outras não e isso causa uma perda de produtividade. Então vai ocasionar uma desuniformidade de brotação e consequentemente uma perda de produtividade. Então quando ocorre baixo número de horas de frio durante o inverno, aqui na região sul, é necessário fazer o uso dos indutores de brotação para que se tenha uma boa qualidade na brotação. Aqui temos imagens de kiwi, kiwi brotando aqui de forma desregular, percebam aqui uma gema da ponta do ramo brotando e as da base não brotando. Aqui uma imagem de videira brotando aqui na ponta, algumas gemas brotando e outras gemas não brotando. Então isso é muito negativo porque você tem desuniformidade na brotação, você tem dificuldade de fazer um sistema de condução, no caso da videira aqui, um sistema de condução que deixe sempre a produção próxima da parte central da planta, próximo dos braços principais. Então é muito negativo isso. E o que se quer? O que se busca é uma brotação das plantas de forma uniforme, como a gente pode ver aqui nessas imagens. Pessegueiro, kivizeiro, macieira é com uma brotação uniforme, ou seja, todas as gemas brotando com vigor muito parecido entre elas e com isso vai garantir uma boa produção. Quando que isso não ocorre? Quando existe um inverno, quando ocorre um inverno um pouco frio, um inverno atípico, um pouco frio, vai ocasionar a desuniformidade de brotação, que é o que a gente viu aqui anteriormente, certo? Aqui nós vamos ver a importância do frio para uma brotação adequada. Aqui nós temos maçã gala submetida a diferentes dias de frio em câmera fria, em 2 graus ou em 6 graus. E aqui nós vamos ter as gemas gemas brotadas, percentual de gemas brotadas. Percebam aqui, vamos olhar só a média aqui dos 2 anos. Foram 2 anos esse trabalho aqui do Petri e colaboradores, onde eles avaliam aqui, identificam, mensuram o percentual de gemas brotadas de acordo com o período de exposição a uma baixa temperatura dessas gemas. Então aqui maçã gala e aqui maçã fuge. percebam que à medida que vai aumentando os dias aqui de baixa temperatura, ou seja, à medida que essas gemas ficaram mais tempo no frio, o percentual de brotação foi aumentando, certo? Tanto na temperatura de 2 como na de 6 graus. um certo aumento, uma maior brotação na temperatura de 2 graus, que é uma temperatura que tem um efeito um pouco maior na indução da brotação, certo? Então eu friso bastante isso, a importância do frio, para que se tenha uma brotação, uma maior brotação de gemas e com melhor qualidade. Aqui na fuge a mesma tendência. Eu fiz uma outra vídeo aula, onde eu mostro, exemplo, onde que a gente consegue localizar esses dados de horas de frio, de temperatura para a região, principalmente para a região sul aqui, então onde a gente consegue monitorar esse frio no inverno. Então os indutores de brotação, eles são ferramentas extremamente importantes, que são utilizadas para compensar um pouco o efeito da falta de frio. Aqui eu trago alguns nomes, alguns fitorreguladores, indutores da brotação, existem outros, eu trouxe aqui alguns que eu tenho mais conhecimento com relação ao uso dele, tanto na prática quanto em trabalhos científicos, mas existem outras, outras estratégias que vão surgindo, é que vocês podem até inclusive sugerir ou dar dicas de exemplo de outros, tá? O que nós vamos falar, que eu vou falar nas aulas seguintes, nas próximas vídeo-aulas, será a cionamida hidrogenada, Erger, Synchron, Bullprint, Sibério, Brotex e Extrato de Alho como ferramentas, como fitorreguladores para induzir a brotação de frutas de clima temperado. Então na sequência nós falaremos de cada um deles. Aqui temos um exemplo de plantas de macieira sem aplicação de indutor de brotação, percebam aqui uma brotação tardia e aqui um exemplo de macieira com aplicação de indutores de brotação, tá? Percebam a diferença aqui na videira, tá? Foto do colega Douglas de Canoinhas, do IFSC, e sem indutores de brotação, percebam a diferença, então é extremamente importante o seu uso.